Temos assim o mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Mesmo que seja a cor que eu vou na ti Sempre hei de suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Andando triste aqui Na solidão Mais lhe descanso a Deus E Deus traz o céu E nas trevas vou sonhar E mais perto eu quero estar E mais perto eu quero estar Meu Deus de ti Minha alma cantará A ti Senhor E mais perto eu quero estar E mais perto eu quero estar E mais perto eu quero estar Meu Deus de ti E mais perto eu quero estar E mais perto eu quero estar O Senhor E mais perto eu quero estar